Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Os ventos frios de origem polar se espalham pelos três estados do sul do Brasil nesta segunda-feira e vão deixar as temperaturas mais baixas do que o normal para um começo de dezembro. O sol brilha forte pelo interior e não há previsão de chuva. A nebulosidade ainda é persistente pelo leste, mas só a previsão de um pouco de chuva entre Curitiba e o litoral do Paraná. Na capital Curitiba, a mínima prevista é de 14 graus. A máxima não vai passar dos 23 em Florianópolis e em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.